Fala galera, aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2, chegando com mais um vídeo do mercado da bola. Já vou pedindo para você se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho aqui do lado, clica no sino para ativar as notificações, compartilha o vídeo nas redes sociais e com seus amigos no WhatsApp e deixa aquele like para fortalecer na divulgação. Vamos bater pelo menos uns 450 likes, então bora lá, vamos mostrar a força, deixa aquele like e bora para a informação. O Palmeiras avança em conversas por Willian e ainda não descarta Fabiano. Interessada em um Willian do Cruzeiro, a diretoria do Palmeiras evoluiu nas conversas para ter o atacante. Simultaneamente a isso, ainda não desistiu do lateral direito Fabiano, embora o jogador já esteja em Belo Horizonte. As negociações a princípio seriam independentes. A situação de Fabiano, que vestiu a camisa alviverde por empréstimo na última temporada, está ligada a de Robinho, meia que está emprestado ao Cruzeiro. Os dois clubes discutem uma troca definitiva dos direitos econômicos, cada clube ficaria com 50% dos direitos. Fabiano, que marcou o gol da vitória do Palmeiras na rodada que definiu o título brasileiro de 2016, esperou até o último dia de férias para ter uma definição. Sem acerto, comprou passagem e viajou para a capital mineira para se reapresentar nesta segunda-feira. O mesmo ocorreu com o Willian. Mesmo visto como moeda de troca pela diretoria do Cruzeiro, ele não acertou o destino diferente antes do início da pré-temporada da equipe e também iniciou os trabalhos com os companheiros do elenco. Hoje foi noticiado na Transamérica pelo Savoy e pelo Ronaldo que o negócio está praticamente fechado. Viria para o Palmeiras Fabiano e o William Bigode, ficaria no Cruzeiro o Robinho e o Palmeiras ainda daria uma compensação financeira devido vir dois jogadores e só um ser encaminhado para o time de Minas Gerais. Então o negócio está praticamente fechado. Foi noticiado na Transamérica, saiu no Globosport.com. Provavelmente nos próximos dias o negócio deve ter um desfecho positivo para o Palmeiras. Presidente da Ponte informa a saída de zagueiro Antônio Carlos para o Palmeiras. Segundo a Ponte Preta, o zagueiro Antônio Carlos será do Palmeiras. A informação partiu do próprio presidente do clube, Wanderlei Pereira, em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira em Campinas. Abre aspas, disse o dirigente. O Antônio Carlos não era da Ponte. Estava emprestado, aí recebeu uma proposta de 180 mil de salário, mais 2 milhões e meio de luvas do Palmeiras, e acabou vendido. O defensor de 23 anos teria sido uma indicação de Eduardo Batista, técnico que dirigiu a Macaca na última temporada e foi contratado pelo Palmeiras em 2017. Antônio Carlos começou a carreira no Fluminense e ainda na base transferiu-se para o Corinthians, onde se profissionalizou. Teve destaque pelo Havaí entre 2014 e 2015 e passagem discreta pelo Flamengo. Ele é vinculado ao Tom Benci, clube que o empresário Eduardo Urã utiliza para registro de atletas. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like firmeza aí para fortalecer na divulgação. É sempre importante. Todo dia eu trago alguma novidade do mercado da bola. Infelizmente ou felizmente para a torcida do Palmeiras, quem está roubando a cena nesse mercado da bola é mais o Palmeiras que está contratando todo mundo. Aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito2. Eu vou ficando por aqui na São Palmeirense. Até a próxima. Tchau, tchau.